Olá, eu sou Jacques Porin, francês e padeiro, e hoje eu vou trazer uma receita para vocês do Massa Madre Blog. A baguete francesa com semente torrada e curry. O curry vai dar um toque um pouco exótico. Esse pão combina perfeitamente com o peixe, os frutos do mar. Vamos lá? Para essa receita, vamos precisar dos seguintes ingredientes. Uma farinha de tradição francês, com o selo de qualidade francês. O levain líquido pronto. Uma água gelada. Sal. Fermento fresco. O famoso curry. E uma mistura de semente, que eu já vou levar para o fundo para torrar. Uns 20 minutos a 230 graus. Vamos começar para alimentar o nosso levain líquido para essa receita. Eu vou acrescentar uma água morna, entre 35 e 40 graus. Primeiro, misturar o levain e a água, para diluir bem o levain na água. E agora, vou acrescentar a farinha de tradição francesa. Agora, eu vou cobrir com um filme plástico. E vamos deixar descansar duas horas e meia a três horas. Não vou fechar completamente, vou deixar uma pequena abertura aqui. Autorizer se trata da mistura de farinha e água. Somente isso. Agora, vamos misturar em velocidade baixa. Não tem um tempo definido. O importante é que os dois ingredientes sejam bem misturados. Acabei de tirar os grãos do forno. Estão bem toradinhos. Com cheiro de torrada, que é muito gostoso. E agora, vou molhar com água. A semente, vou absorver essa água. Vamos deixar esfriar e acrescentar a massa no final do batimento. Passou uma hora. Agora, está na hora de bater a nossa autolise, junto com os outros ingredientes. Vou acrescentar o nosso levain. Eu vou acrescentar o nosso fermento fresco. E o sal para terminar. Vamos lá por dez minutos. Velocidade baixa, sempre. Depois de dez minutos de batimento, a massa está pronta. Agora, eu vou acrescentar a mistura de semente torrada com água e o curry. Vamos misturar mais cinco minutos. Tempo total de batimento, quinze minutos. Dez minutos na velocidade baixa, até a massa ficar lisa. Depois, acrescenta a semente torrada, o curry, até essa mistura ficar pronta. Agora, vai descansar uns quarenta e cinco minutos. E vai para a câmara fria. Depois de doze horas de fermentação, a nossa massa está pronta para ser dividida e moderada. O peso da daguete tradicional é de trezentos e cinquenta gramas de massa crua. É nesse peso que vou cortar a massa. Agora que eu dividi a massa, vou fazer a pré-modelagem. A pré-modelagem, ela depende do formato final do produto. Nesse caso, vai ser um formato de baguete. Então, a pré-modelagem vai ser no formato, se aproximando do baguete. Agora que eu terminei a pré-modelagem, vou cobrir as massas para não ressecar. O descanso vai ser de quarenta minutos. Depois, vamos moderar. Agora que a massa descansou de quarenta minutos, vamos moderar. Comprimento de cinquenta a cinquenta e cinco centímetros. Numa lona enfarinhada, selamento por baixo. As baguetes modeladas, vou deixar no armário, por quarenta e cinco minutos de descanso, antes de assar. Vou assinar a baguete, um risco só. Forno quente, duzentos e trinta graus, com vapor. Eu coloco duas vezes o vapor, na hora de carregar o forno e quatro minutos depois. O tempo de cozimento dessa baguete foi de vinte minutos. Eu deixei esfriar uns dez minutinhos. Agora, eu vou abrir. Dá para ver um miolo muito irregular, que prova que a fermentação foi suficiente. A casca crocante e o sabor típico da semente torrada e do curry. Gostou? Assista o nosso vídeo no canal YouTube do Massa Madri Blog. Assina e curta. Até logo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho